Na manhã dessa terça-feira, o DETRAN e o CONTRAN da cidade de Rolim de Moura fez um pit stop aqui no centro para conscientizar a população de acidentes de trânsito. Estamos agora no mês do Maio Amarelo. Wagner, fala um pouquinho desse mês agora, que é o mês do Maio Amarelo, a conscientização da população do trânsito aí para salvar vidas. Isso, bom dia. O Maio Amarelo, ele é um movimento que nasceu com essa expectativa, com essa ideia e com essa premissa de reduzir o número de acidentes de trânsito. A gente tem uma meta para ser cumprida, estabelecida pela ONU no ano de 2011, de reduzir até o ano de 2020 em 50% o número de acidentes. Rolim de Moura, por exemplo, que é a nossa realidade, a gente chegou aqui a ter um número de 40 vítimas fatais num único ano. O ano de 2017, porque 2018 a gente ainda não fechou, 2017 foram 16 pessoas mortas. Ou seja, Rolim de Moura está fazendo um trabalho bom e a gente está conseguindo reduzir de acordo com a meta que foi estabelecida. A gente vai chegar em 2020. Mas o ideal seria não perder vidas no trânsito. Aí, quando a gente vê o CONTRAN trabalhando, quando a gente vê o DETRAN trabalhando, às vezes parece que é só fiscalização, mas a gente trabalha no outro lado, nas escolas. Aqui, como está hoje na pista, na via, conscientizando os condutores cidadão e o cidadão condutor. E a gente trazendo esse trabalho, porque Rolim de Moura, ele é um município até diferente. Em torno de 35% a 40% dos acidentes ocorrem em locais sinalizados. Ou seja, a conscientização, ela pode sim ir fazendo a diferença. A gente tem uma sinalização boa. O centro da cidade nossa é muito bem sinalizado, dá para ver, né? Inclusive com semáforo, com tudo. E os acidentes ocorrem nos cruzamentos sinalizados. Então, com educação, com trabalho, com a conscientização da população, a gente pode cumprir com essa meta de redução do número de acidentes e, sobretudo, redução do número de vítimas fatais. A gente espera da fiscalização o efeito pedagógico. Todas as pessoas que levam uma multa, todas as pessoas que é orientado numa operação de fiscalização tanto da CONTRAN quanto do DETRAN, a gente espera que elas se eduquem, se conscientizem e não voltem a reincidir na mesma infração. Um outro ponto sobre o alto índice de acidente envolvendo motocicletas em Rolim de Moura é principalmente o excesso de velocidade e o desrespeito às normas de circulação e conduta. Na semana passada, no sábado, a gente teve um acidente com uma vítima fatal, onde a vítima fatal, em alta velocidade, avançou uma preferencial e colidiu com um veículo que estava na via preferencial. Então, o que acontece? O desrespeito às normas de circulação e conduta é a principal causa de acidentes aqui na nossa cidade ainda. A ideia é o quê? Num primeiro momento você orienta, num segundo momento você autua. Um momento como esse hoje, todas as pessoas que passam nessa blitz, necessariamente ela tem que colocar o equipamento de segurança, seja ele o cinto, seja a viseira do capacete, a jugular do capacete, ou seja o equipamento de contenção da criança. Se tiver uma criança sem o equipamento de contenção, a cadeirinha, o assento de elevação, ou então o bebê conforto, a pessoa tem que sanar a irregularidade no local, é claro que sem multa, sana a irregularidade no local para depois seguir viagem. Então, isso faz com que o cidadão lembre toda hora que vai sair de casa, toda hora que ele entra no veículo, ou então que ele monta na motocicleta, ele lembra do equipamento de segurança.